A CIDADE NO BRASIL 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 Achei Achei O que você faz? Isso é bom Achei 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 Amém. 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 Se eu gostar de fazer o que você vai, não vai. Se eu gostar de fazer o que você vai, não vai. Onde-ninha, marre për e da o bejtuve 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 O vi-sine ta mare-sine ka-te-r-de-je-te O xhkall ku e-nit-de-mora, o di-lo-te-nit-ze-je-te O tu i-o l-anima-r-pombeza-o si-nit-a mare O tenta traie-n baro-co-so-vare O ndelje ga-te-none për-se-me njute Për-se-me ka-te-sala e-këwa njore njeri qodhe O të për-ën dhe-kdu mothi m unaphome n-di Liema Amém. 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 Mésルna PE topic. Amém. Amém. Isto é Ah, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 o Amém. 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 Amém.